O que é o Brasil? Eu faço esses vlogs assim É mais pra comunicar algo pra vocês Então, vou gravar pra vocês Ainda vou almoçar, cheguei agora do trabalho Sim, eu tô pensando Em fazer um vlog da minha rotina De manhã lá no trabalho, não sei Eu vou tentar Gente, deixa eu focar, né Uma coisa que eu amo bastante É purê, purê, gente Ai meu Deus, é vida, viu Amo muito o purê O purê pode tá ruim como for Mas eu amo o purê Olha só, gente Eu tô aqui na rede Na área Na minha área, né, não ligue Essa é minha realidade É, tô aqui na área Olha só que céu lindo, gente Que céu lindo E olha só o que eu estou fazendo Estou lendo o livro Babados da minha vida Babados da minha vida Da Evelyn Hagley Eu já tô no capítulo Deixa eu só botar aqui O capítulo que eu tô Vou até gravar vídeo pra vocês Eu tô no capítulo Baby Hagley Gente, só com a mão é difícil Tô no capítulo Baby Hagley E vou Provavelmente quando eu postar Esse vídeo Esse vlog Eu já vou ter terminado o vídeo Olha só Ai, gente É muito bom Não vejo a hora de gravar Sobre a resenha desse livro Que é muito, muito interessante Tem coisas aqui Que eu fiquei Meu Deus Ela contou mesmo Foi Muito legal Super interessante Indico muito vocês lerem Assim não é só um livro De uma youtuber Porque aqui conta histórias Verdadeiras Histórias que eu fico Meu Deus Ai, ai Tem uma história Da primeira vez dela Ai, meu Deus Eu falei Meu Deus Eu não acredito que ela contou Ai, ai Eu vou ler aqui E volto já já O ruíno que subiu aqui Ai Deu um oi pra câmera Meu Deus Você vai cair Deu um oi pra câmera 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 Ai, meu Deus Ai, ele tá me mordendo Cranho desse Ai, meu Deus Mãe do céu Ai, me dá conta Pra ele me cair Deu um oi Tô filmando Isso já tá ali no vício E entre eu comendo Vai comer Gente Eu não gravei muito Quando os meus sobrinhos Tavam aqui Porque, tipo Meu cachorro fica preso Ai, ele fica latindo Ai, meus sobrinhos Ficam gritando Ai, é uma zoada toda Não tem cabeça aqui Aguenta Mas eu Vou ver se eu gravo O vídeo hoje Porque eu tenho que gravar O vídeo de hoje Porque eu já tô Sem vídeo nenhum Preparado Nem gravado Nem editado Nem no canal Não tenho mais nenhum Ai, tenho que me preparar Porque esse mês de novembro Eu não quero deixar Nenhuma semana Sem vídeo Sim Já é de noite Tô esperando minha mãe chegar, né Pra fazer o almoço Né Gente E só contando aqui Pra vocês Pra vocês que Eu tô me esforçando muito Pra ter três vídeos Na semana Eu estou conseguindo Já parece que já tem um mês Que eu tô conseguindo Assim É um mês Sem parar Segunda Segunda Quarta E sexta Vídeo Sete horas Horário de verão Horário de Brasília Então Se na sua cidade tem Horário de verão Vai sair na sete Se o seu estado Não tem horário de verão Sai seis horas É Sai seis horas E Eu tô conseguindo Espero passar Pro segundo mês Assim Três vídeos Por semana Sim Então Gente Eu volto já Estou eu aqui Nesse escuro Vou ligar o flash Liguei Gente O flash Melhorou mais Né Tô aqui Deitado Ainda não tomei café Disse que ia gravar E não gravei Nada 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 Tô aqui assistindo E provavelmente Eu gravei amanhã Ai Ai Tchau